No final de maio, mês que os olhos de Portugal e de católicos do mundo inteiro se voltam para a Fátima, vamos conhecer mais sobre a relação que papas tiveram com a mensagem desde o início das aparições. Desde o início das aparições em Fátima, os pastorinhos tiveram uma relação estreita com a figura do Papa, mesmo sem saberem ao certo de quem se tratava. Ainda assim, colocavam-se a rezar por ele. A partir daí, elas começam a nutrir um afeto muito, muito especial e, na verdade, temos que admitir, ficam umbilicalmente ligadas à figura do Papa, de tal maneira que o vão ver no segredo, vão sempre rezar por ele. Portanto, a ligação depois será, de facto, muito, muito estreita. O mundo presenciou a forte ligação de São João Paulo II com Fátima. Foi no seu pontificado a revelação da terceira parte do segredo. Ela ainda ofereceu a bala do atentado à coroa da imagem da capelinha e fez a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria em 25 de março de 1984. João XXIII não veio como Papa à Fátima, mas a 13 de maio de 1956, como Patriarca de Veneza, o cardeal Ângelo Roncalli presidiu a peregrinação aniversária. Foi Paulo VI o primeiro Papa a vir a Fátima em 1967, no cinquentenário das aparições. Já em 12 e 13 de maio de 2010, esteve o Papa Bento XVI, porém, desde perfeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que respirava os aros de Fátima, pois o seu comentário teológico representa um marco na compreensão acerca da mensagem de Fátima e do segredo. Mais recentemente, o Papa Francisco foi peregrino em Fátima nos 100 anos das aparições e canonização de São Francisco e Santa Jacinta Marto em 2017. Uma frase dele ecoa até aos dias de hoje. Temos mãe. Temos mãe. Agora, o santuário espera a sua visita de novo em 2023, por ocasião da Jornada Mundial de Juventude.